Raul Lucho, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, quero demonstrar minha indignação e por que não dizer minha revolta. Saímos de todos os estados da nação brasileira em 102 ônibus, uma das maiores caravanas já registradas aqui em Brasília, em cima de um compromisso firmado pelo presidente e deputado Michel Temer de que a PEC 300 seria votada na primeira sessão da quarta sessão legislativa. Isso não aconteceu. Nós temos que respeitar o parlamento. Existe uma tentativa de vincular uma PEC que veio do Senado Federal. É uma PEC que tem que caminhar o seu trâmite legal. Nós não podemos abrir mão de votarmos a PEC 300 e em cima dessa militância que nós estamos trazendo para Brasília, trazer vitória para os mais de 700 mil bombeiros e policiais militares. É o resgate da dignidade. Não é possível mais falar em segurança pública sem rever a questão salarial dos policiais militares e do governo da nação brasileira, senhor presidente. Muito obrigado.